Salve, salve galera! É RibasTV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o novo quadro que a gente tá fazendo dentro do nosso canal que chama Desafio. Vamos recapitular. Já teve o desafio do basquete, arremessos lá. Já teve o desafio de colocar a mão nos cânions lá no Rio São Francisco. Esse foi ok. Hoje vamos criar um novo desafio, comer caranguejo aqui na Bahia. Eu já comi, mas muito tempo atrás. Acho que André não comeu. Então tem que ter uma técnica. Nós pedimos aqui, não ensaiamos absolutamente nada. Então dizem que você tem que botar o caranguejo ali. Olha o nosso caranguejo ali. Colocar aqui no negocinho. Tem dois caranguejos, um pra mim e outro pra André. Então o desafio é quem vai conseguir comer esse caranguejo da melhor forma possível. Se eu conseguir, parabéns, missão cumprida. Se André conseguir, parabéns, missão cumprida. Ou se não conseguir, também o intuito. Vamos comer de qualquer jeito aí. Então vamos fazer o seguinte. Tá lançado o desafio e vamos ver se a gente vai cumprir esse desafio, que é agora comer caranguejo. Vambora? Bom, a André vai ser a primeira a fazer o desafio. Não, André, coloca na tabuinha. Começa pelas patas. Foi a dica que a gente teve aí. Dá uma... Não, vira. Dá uma martelada na pata. Na pata. Escolhe uma pata. Essa? Aí eu acho que uma hora que você vai quebrar ela, ele vai puxar e tirar a carne dela. Aí, ó. Aí, ó. Tá feito, ó. Olha aí, agora chuva. Vamos lá. Então esse é o primeiro desafio, beleza. Tá... Tá indo. Agora sou eu. Depois... Vamos peça por peça e depois... O gran finale dele aqui, ó. Nós vamos... Aí comer ele aqui. Acho que quebra aqui pra comer com... Então vamos lá. De alguns desafios, parece que passou aí. Então tá aí. O nosso grande amigo aqui, caranguejo. Então tá aí. Eu vou tentar a minha agora. Vai lá, André. Nós vamos direto, vai. Direto. Gostou da carne? Gostei. 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 Olha que eu dei a dica pro Rivas, hein. Foi mais fácil pra ele, hein. É bom, mano. É bom? Eu mesmo. Quanto tempo será que nós vamos demorar pra comer tudo isso, hein? Aê, mano. Moleque. Bom, esse é o primeiro. Nós vamos cortando aqui. O segundo nós vamos mostrar com mais detalhes. Mas acho que... E vamos considerar que o desafio... Acho que a princípio vai dar tudo certo. Acho que a André aceitou o desafio. E o desafio acho que foi completo. Vai ser feito. Mas depois nós vamos mostrar... É... Fazendo o grão final. Mas eu acho que... O intuito maior era mostrar o meu caranguejo. Que não é tão normal assim. Que não é fácil. Imaginamos. Mas enfim. Ó. Vamos ver essa daqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Só pega. Ó o Rivas. Requebrar o prato e nada, hein. Vamos. É a mesa. Tá bem. Olha, mano. Aê. Toma. Mas deve ter coisa aqui, né. Ah, velho. Ó. Tudo aí? Come a patona. Cara, é bom demais. Então vamos lá. Desafio cumprido, hein. Beleza. Já volto. Dá mais uma quebrada, vê que tu consegue. Pra depois a gente ir pra cá e mostrar pra galera como é que é. Mas enfim. Eu acho que o desafio foi feito. Desafio aceito. E desafio acho que completo. Mas... Essa parte aqui que eu tô esperando. Vamos lá. Garanguejo. Fácil não. Vamos aí. Aê, patinha. Bom, galera. O primeiro foi mais pra... Já detonamos. Estamos um pouquinho mais experiente. Então eu vou tentar mostrar pra vocês. Mesmo aqui. Eu acho que agora... Vamos dar um play aqui. Vamos pegar essa carnora aqui. Porque a gente consegue fazer. Pra chegar no desafio e dar ele como completo. Olha lá. Tem que ter toda uma técnica. Como um bom baiano. Aí, ó. Tudo é lento e calmo. Olha isso, cara. Olha que engraçado. Ele tem olho, velho. Olha. Olha isso, mano. Olha o ponto. É espetacular. Aí, ó. Maravilha. Mas... Ele tá te olhando. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar. Uma carne boa aqui, ó. Aí, ó. Ó. A carne aqui, ó. Aqui, ó. E essa parte é a melhor. E essa parte é a melhor. André, quer fazer? André vai pegar uma parte grande aqui, André. Vamos lá. Vamos lá, hein? Hum. Tá bom. E galera, esse tá mais complicado, hein? Tenta ver a parte grande aí. Dá uma martelada aí só pra mostrar pra galera aí. Ah, patinha. Ah, patinha. Não, mas agora... Depois bate na patinha. Bate na patinha. Quebrar essa casca aí. Assim, ó. Que delícia, hein? Então, o objetivo alcançado. Aí, ó. Fechou? Então, galera, desafio aceito, desafio feito e eu acho que desafio cumprido. O intuito maior era pra mostrar mais como se come caranguejo, curtir aqui o sul da Bahia. André, ó. Gostou do... Mas gostou do negócio. Se você já comeu caranguejo, escreve aí nos comentários. Se você tiver uma experiência melhor, passe pra gente. Porque é gostoso, mas é difícil. Mas o intuito maior é sempre fazer brincadeiras e ter ideias e mostrar pra vocês aqui no nosso canal. E aí, aprovado? Aprovado. Gostou do caranguejo, André? Eu sei. Beleza. Sorria. Você está na Bahia. Vivas TV mostra o que você quer ver. E hoje o desafio foi comer caranguejo com martelinho. Deu certo? Deu certo? Ok? Valeu. Deixa o like. Se inscreva no canal. Fui. Aí, ó. Caranguejinho da hora. Ganhou dois porcos. Deu uma cacetada nele até. Mas no final, deu tudo certo. Sextou, bebê?